Música Quero dizer pra vocês que nós estamos fazendo todo o esforço com tudo que a gente tem. Tem um restarte, a gente pensa que chega ao fundo do poço, mas tem que olhar pra cima. Quantas pessoas precisam ter algo a que se apegar pra que elas possam viver. Isso tem um significado tão grande que pode mudar não só o seu destino, mas o destino de muitas pessoas através da sua atitude. Porque estar vivo é representar Deus sobre a terra. Fica vivo.